Com verbas de 6,3 milhões do governo do estado, o Teatro Coliseu passará por melhorias em 2019. Segundo a Prefeitura de Santos, os valores incluem recuperação do telhado, fachadas, portas e janelas. A reforma contempla também os muros do teatro e as calçadas do entorno. As paredes passarão por revisão geral e limpeza manual. Hoje, quem passa pelo prédio enfrenta dificuldades. Afinal, a sujeira é evidente e pedaços da parede deixam expostos os tijolos do centenário edifício. Rachaduras se destacam em vários pontos. Desde novembro de 2016, os pedestres convivem com o risco de andar pela rua Brascubas, pois a calçada ao lado do edifício está bloqueada em razão do perigo de queda de pedaços da parede. Há sinalização no local, mas nem todos a respeitam, dividindo a rua com os veículos. Há poucos metros dali, um outro trecho também está interditado, obrigando os pedestres a atravessar a rua. No local, houve uma queda do muro de residências antigas e até agora a situação permanece a mesma. No local, houve um outro trecho também está interditado, obrigando a receber notificações de novos sites! Obrigado.